Eu não podia fazer nada que eu queria, privado, não podia sair com meus amigos, eu não podia gravar minhas coisas, eu não podia postar as músicas que eu gosto. O jovem comentou que tinha até segurança para vigiá-lo. Ele mandava pastorar, mas era gente boa ele. Pastorar, você quer? Vigiar você? Vigiar. Tudo que acontecia comigo era para ligar para ele. Há duas semanas, em uma live, o Luva de Pedreiro deixou os seguidores preocupados. Minha família é meus fãs, tá ligado? Meus seguidores, quem é a minha família aí. Receba, graças a Deus, pai. Eu estou por meus seguidores. Eu vou ficar uns tempos aí, tá ligado? Sem postar vídeo, esfriar a cabeça aí. E quando você teve essa ideia de fazer a live, assim, vou fazer a live... Tem mês só para desabafar mesmo. Com os seus seguidores? Com os seguidores, porque eu estava meio triste. Porque eu não sou triste, eu sou alegre sempre. Ah! Descaraçada! Com caramba de ferro! Obrigado, meu Deus! No nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém! Semana passada, Irandeixou o interior da Bahia e foi até Recife, Pernambuco, onde fechou um novo contrato com outros empresários. O problema é que o contrato antigo ainda não foi desfeito. Enquanto essa confusão jurídica não se resolve, Irã vai morar aqui, nessa casa de frente para o mar, bem distante daquele campinho de terra. A casa fica na região metropolitana de Recife. O Fantástico passou três dias com o Irã e a família. A casa fica na região metropolitana de Recife.